Aqui é a DBR, né? Eu sou de São José dos Campos, São Paulo, tenho 29 anos. Eu tenho transtorno de personalidade borderline e eu tô rouca, tô um pouquinho rouca, porque agora com o meu novo emprego de palhaça, tá sendo bem, tipo, difícil não ficar rouca, porque toda hora eu brinco, eu grito, eu falo bastante, tá sendo muito legal. E eu tô tomando os remédios, tudo certinho desde aquele último vídeo que eu fiz e tá indo tudo bem, tudo ótimo, na verdade. Tô gostando muito dessa minha fase e eu quero continuar nessa fase, assim, por um bom tempo. Eu não sei se eu mostrei pra vocês que eu fiz uma tatuagem. Aqui, ó. É a Marceline. Tá escrito Sorry I'm Not Made Of Sugar, que é... Me desculpa, eu não sou feita de açúcar, que é um... de um episódio dela com a Jujuba e eu achei muito legal e eu resolvi tatuar de presente de aniversário pra mim mesma. E eu ganhei isso daqui, gente. É uma tinta azul, se chama Uranium Blue, da Keratom. Em breve eu vou pintar meu cabelo de azul. Eu ainda tô indo no psicólogo toda semana, tá sendo muito bom. E... eu não... eu não fiz a minha apresentação de circo, também não tô indo no circo, porque eu... caiu metade da minha unha, porque sei lá o que aconteceu, só sei que tá... tô sem unha do pé. E tá doendo muito. Mas, enfim... ai, meu braço tá doendo também. Porque eu tive uma festa, que era uma festa de um menininho de dois anos. E ele queria, gostava de ficar no colo, aí eu ficava com ele no colo. E agora eu tô com o corpo todo dolorido, mas tá sendo muito legal. E... então é isso. Um vídeo rapidinho só pra falar que os remédios estão tudo bem e tal. Eu não tô tendo tremor nas mãos. Meu cabelo deu uma parada de cair, tava caindo muito, agora deu uma estabelecida. E... eu não tô tomando tarja preta pra dormir, tô conseguindo dormir. Eu demoro, mas eu tô conseguindo dormir sem um remédio. E... é isso aí. Olha o vídeo que eu curto. Nossa, como eu tô roca. Tchau, gente.